Olá para você que nos acompanha aqui na TV Campus. Na segunda-feira aconteceu uma reunião aqui na nossa instituição que oficializou uma nova cátedra chamada Fronteiras e Migrações, uma parceria entre a Secretaria de Apoio Internacional da UFSM, a SAI, e o Programa de Pós-Graduação em História da nossa Universidade. As cátedras são um projeto da Unesco que iniciou em 1992, que tem o objetivo de promover a integração entre as universidades internacionais e trazer colaborações através de trabalhos, pesquisas em geral. Neste evento estiveram presentes também representantes de outras cátedras, como o professor Luiz Osterbeck, que agora conversa conosco. Olá, professor. Olá, bom dia, tudo bem? O senhor pode nos explicar um pouco da sua participação? Como se fundaram estas cátedras? As cátedras são um projeto que, bem, é um programa da Unesco, mas do ponto de vista do Conselho de Filosofia e Ciências Humanas, que é uma estrutura independente criada pela Unesco em 1949, desde 2014 ela está reestruturando o ensino, a pesquisa e a relação com a sociedade da área das humanas a nível mundial. E estamos fazendo isso. A UFCM deve dizer que foi das primeiros projetos a ser pensado, porque quando estávamos preparando com a Unesco a Conferência Mundial das Humanas em 2017, um dos temas que foi selecionado como prioritário foi fronteiras e imigrações. Em relação à cátedra que o senhor comanda lá na Universidade Instituto Politécnico de Tomar, é Humanidades e Gestão Cultural Integrada do Território. O senhor pode falar um pouco sobre o seu trabalho? Nós estamos trazendo as grandes temáticas da sociedade atual e, para dentro delas, o contributo específico das humanas, mas numa ótica interdisciplinar. E o que ela faz é federar um conjunto de territórios onde desenvolvemos projetos e ajudar uma reflexão internacional que responda a esta pergunta. Será possível gerenciar os territórios de outra forma? O professor Luiz Carlos Vilalta, da Universidade Federal de Minas Gerais, também compareceu à reunião. Ele é do Departamento de História da Universidade e comanda a Cátedra Territorialidades e Humanidades, a Globalização das Luzes. Olá, professor. Olá. Ela reúne pesquisadores e professores de 19 instituições de pesquisa e universidades. Esses pesquisadores têm uma coisa em comum. Todos eles têm pesquisas sobre as luzes, pensamento, cujas origens se remontam aos séculos finais do século XVII e que teve efeitos até os dias de hoje. Há questões que são fundamentais no interior do pensamento das luzes e que têm ressonâncias para a atualidade, como a questão da tolerância religiosa, a questão dos direitos do homem e, por isso mesmo, trabalhar com as luzes é algo muito importante porque traz uma contribuição sensível para o desenvolvimento da democracia em várias partes do mundo. Conversamos agora com o professor André Luiz Ramos Soares, da Universidade Federal de Santa Maria, do programa de História. Olá, professor. E atualmente coordenador de Fronteiras e Migrações, a nova cátedra da Unesco. Quando a gente se propõe a trabalhar com migrações, nós estamos pensando tanto no passado como no futuro, no presente também, em tentar interpretar esses movimentos e auxiliar na busca de soluções. Quando a gente fala em migrações, a gente também está falando na criação de fronteiras, ou seja, as pessoas que migram, elas estão se deslocando de um lugar para outro, atravessando fronteiras, atravessando territórios. Com a proposta da cátedra, o que nós queremos fazer é reunir um grupo grande de pesquisadores, que não só da Universidade Federal de Santa Maria, não só da História. Às vezes parece redundante falar, mas às vezes várias pesquisas acontecem no mesmo momento, em lugares diferentes, com pesquisadores diferentes. Por que não integrar? A professora Maria Medianeira Padoem faz parte do Departamento de História da nossa Universidade e também integra a Cátedra Fronteiras e Migrações, além de ser coordenadora geral do Comitê História, Fronteiras e Regiões da Associação Universidades e Grupos Montevidéu. Olá, professora. Olá, tudo bem? Qual a importância dessa simbiose desses grupos? O comitê faz parte, de certa forma, da cátedra, porque nós temos as universidades na organização desse projeto, então foi montado, vinculado um com o outro. Inclusive a própria temática, se a gente observar isso. Conseguimos, através da UGM, a UGM assinou um convênio internacional com o Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas, que tem um assento na Unesco. Então, a partir de agora, também a UGM tem esse vínculo, que nós temos o secretário professor Luiz Osterbeck, que é um coordenador de cátedra e parceiro nosso aqui na universidade. Trabalhamos em grupo de caráter internacional, que também dá esse caráter à Cátedra Fronteiras e Migrações da Unesco. Ok, muito obrigada, professora Maria, por conversar conosco aqui na TVCAM. Então, eu agradeço a oportunidade, obrigada. Muito boa sorte, boas pesquisas, boas produções para a Cátedra Fronteiras e Migrações, que está oficializada agora aqui na nossa universidade. Eu sou a Júlia Dotto, de volta para a TVCAM. E aí Legenda Adriana Zanotto